A CIDADE NO BRASIL 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 Dou-te graças, meu Senhor, por quem me salvou, pelo Teu imenso amor. Hoje feliz eu sou, eu que estava perdido, no mundo sem luz, agora vivo só para Jesus. E bem feliz vou seguindo, louvando a Cristo, porque hoje eu vivo na luz. Bem alto eu cantarei, que Tu és o rei dos reis, que o mundo inteiro deve adorar. Pois numa cruz Tu morreste, Teu sangue verveste, para o mundo perdido salvar. Dou-te graças, meu Senhor, por quem me salvou, pelo Teu imenso amor. Hoje feliz eu sou, hoje feliz eu sou, hoje feliz eu sou. Hoje feliz eu sou. O céu azul, cheio de estrelas, indica a morada de nosso Senhor. O ar e a terra, o grande mar, revelam o poder de Deus Jeová. Jeová, Jeová. Fez o céu, a terra e o mar. Jeová, Jeová. Deu seu Filho para nos salvar, as plantações, peixes e aves, foram criados pelo seu poder. Mas mesmo assim, não se conformou, e então fez Adão, o agricultor. Jeová, Jeová. Fez o céu, a terra e o mar. Jeová, Jeová. Deu seu Filho para nos salvar. E então, Deus vendo que Adão estava só, fez Eva para ser sua adjutora, e proibiu a eles do fruto comer. Mas não obedeceram, vindo a perecer. Jeová, Jeová. Desde o céu, a terra e o mar. Jeová, Jeová. Deu seu Filho para nos salvar. Jeová. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desperta tu que dormes, a fé traz esperança Já raiou com um novo dia em teu redor Lembra que Deus amou, Jesus nos fala assim Ó cansados e oprimidos, vim de a mim Se queres meu amigo, terás a salvação Plena paz inundará teu coração Escute a voz de Cristo, Jesus te fala assim Ó cansados e oprimidos, vim de a mim Tomai sob vós meu jugo, eu vos aliviarei E descanso, vossas almas rodarão Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave Paz perfeita vós tereis no coração 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 Vou viver no mar celeste Paz perfeita vós tereis no coração Que Jesus me prometeu Paz perfeita vós tereis no coração E ao chegar no céu tão lindo Eu verei o meu Senhor Hei de adorá-lo para sempre E a Ele darei meu louvor Lá não mais verei a morte Nem tristeza ou aflição Só a paz inabalável Eu sentirei no coração Eu era preso e estou livre E livre para o céu eu vou Se tu queres ir comigo Aceite a Cristo salvador Eu era preso e estou livre Eu amo ao meu bom mestre E Ele dá-me a mão Assim andemos juntos Em mútua convenção Não passa um só dia Nem um instante meu Sem termos doce comunhão Meu bom Jesus e eu Eu amo ao meu bom mestre E Ele dá-me a mão Assim andemos juntos Em mútua convenção Não passa um só dia Nem num instante meu Nem um instante meu Sem termos doce comunhão Meu bom Jesus e eu Eu amo ao meu bom mestre E ele dá-me a mão Eu amo ao meu bom mestre E ele dá-me a mão Eu amo ao meu bom mestre Jesus, em breve vem Do céu para me buscar Em breve eu verei O meu bom salvador Em breve contemplarei O meu Senhor na nova mansão Em breve contemplarei O meu Senhor na nova mansão Em breve contemplarei O meu Senhor na nova mansão Em breve contemplarei Em breve contemplarei O meu Senhor na nova mansão O meu Senhor na nova mansão Devagar O meu Senhor na nova mansão 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 O meu Senhor na mansão O meu Senhor na mansão O meu Senhor na mansão Aleluia O meu Senhor na mansão 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 Aleluias ao Cordeiro Triental E outra vez ouve a voz Que para mim assim falou A ti eu quero enviar Para o mundo avisar Que em breve este céu e terra Em densas trevas turnarão E chegará a todos os povos O dia da grande afeição Então dos céus eu descerei E este mundo julgareis E quem quiser comigo estar Deve mais se santificar Ouçam as glórias ao Cordeiro Aleluia Aleluia Ouçam as glórias ao Cordeiro Aleluia 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 Um amigo glorioso eu encontrei, este amigo é Jesus Cristo, meu rei. Deu-me a sua vida ali na cruz, tirou-me das trevas e pôs-me na luz. Este amigo não deixarei jamais, ele é tão meigo e tão eficaz. Quando estou aflito pronto está pra me ajudar, por isso eu vivo a cantar. Que amigo não há igual a Jesus, que tira das trevas e traz para a luz. Não troco este amigo por nada deste mundo, outro amigo melhor não há. Se você deseja este amigo encontrar, é somente o seu coração lhe entregar. E ele irá morar em você, e todo o mal irá lhe coberter. Transformação então você terá, uma paz profunda então sentirá. Muitas alegrias e um doce viver, então também irá cantar. Que amigo não há igual a Jesus, que tira das trevas e traz para a luz. Não troco este amigo por nada deste mundo, outro amigo melhor não há. Outro amigo melhor não há.